Fala galera, tudo bem? Que bom estarmos juntos. Mais uma aula nossa chegando. E aí, vamos lá? Vamos corrigir as atividades, depois a gente vai falar um pouquinho sobre frase, oração e período. Sabe a diferença? Vai pensando aí que você sabe sim, eu tenho certeza. A gente tem então as atividades da apostila, tá aqui as respostas pra você conferir, tá? Só quatro atividades. Depois eu tinha pedido pra fazer a leitura dos textos, você conseguiu ler? São as duas análises, né? Gil Vicente e Ariane Suassuna, massa demais. Se você ainda não viu esse texto encenado, procura no YouTube porque é muito legal. E eu recebi algumas das notícias que vocês prepararam que ficaram muito legais. Muito bom saber desse desenvolvimento de vocês. Já é metade do ano, hein, pessoal? É, vamos lá, vamos caminhar porque tem muita água pra passar debaixo das pontes nossas. Frase, oração e período. Dani, é difícil? Mamão com açúcar. Sabe por quê? Porque você precisa entender que a gente parte do menorzinho que é a frase. Se essa frase que traz... O que é uma frase? É trazer um significado. Comunicar alguma coisa pra você. Se tem essa comunicação, beleza, é frase. Se essa comunicação é feita com um verbo, é uma oração. E se tem mais de um verbo com sentido completinho, é um período. A união de orações é um período. Então, a gente parte do pequenininho que é a frase e vai pro maior, que é o período, que é a união das orações. Simples assim. É simples. Se você entende essa parte, você consegue fazer as frases. Nós temos alguns tipos de frases, né? Interrogativas, vamos perguntar. Tá aí, óbvio, né? Aqui, a interrogação, já que é bem direta, mas pode também ser uma pergunta indireta. Desejamos saber quando ocorrerá o pagamento da dívida. Então, assim, eu não tenho ponto de interrogação, mas eu tô questionando alguma coisa. Pode ser a imperativa, que dá uma ordem, né? Pode ser tanto negativa como afirmativa. Cale-se, não deixe a porta aberta. Então, assim, são bem claras. A exclamativa, que externa algo afetivo. Que filme horrível. A torta estava muito gostosa. Então, assim, são frases que vão trazer essa parte afetiva. Declarativa, que constata alguma coisa, né? Hoje é o nosso último dia de aula. Tô afirmando alguma coisa, posso negar também. Ontem a merenda não foi servida. Já tem uns dias, né? Que não tá sendo servida a nossa merenda. Ai, que saudade da escola. Mas tá bom, vamos lá. Vida que segue. Optativa, quando eu posso ter um desejo. Adoro essa primeira aqui, ó. Deus te abençoe. A você, meu estudante, na primeira série. Que bom. Espero que dê tudo certo. Que o seu dia seja muito feliz. Olha que legal essas frases optativas. E, além dessa classificação, a gente pode ter também a frase que é nominal. Que não possui verbos. Por isso, nominal. Só tem nome. Olha aí, três exemplos legais. E a verbal, que é aquela frase que possui um verbo. Ou seja, ela é uma oração. O bolo da Antônia ficará lindo. Amanhã acordarei bem cedo. Queremos lhe agradecer por tudo. Combinado? Muito simples, né? Muito fácil. Vamos relembrar, então. A oração é uma frase com sentido completo. E um verbo. Pode ter quantos verbos, depende daí. Vamos ter... Ó, Murilo brincou no parquinho. Brincou é o verbo. Uma oração. Hoje levarei Murilo ao parquinho. Levarei. E ele brincará bastante. Dois verbos, duas orações. Amanhã levarei Murilo ao parquinho. Ele brincará. Ele brincará. Deixa eu tirar a minha imagem aqui com a Carol. Porém, serei cuidadosa. Três verbos, três orações. Viu como é simples? Cada um dos verbos que tem um sentido completo é uma oração. Então, a oração é a união da frase que tem verbo. E aí, é isso. E se são vários, eu chamo de período. Combinado? Então, vou só refazer para não restar dúvida. Frase, um enunciado com sentido. Que comunica. Oração é quando esse enunciado que comunica tem um verbo. E período, que é o próximo aqui, é quando esse verbo, essa oração, né? Ela vai sendo formada por mais de uma oração. Então, eu tenho um período. Duas ou mais orações. Período simples é uma oração só. Vamos dizer que ela é absoluta. Ela reina absoluta. Agora, o que muito nos chama a atenção é o composto. Por quê? Porque aí no período composto, que eu estou destacando aqui, a gente tem duas ou mais orações. Tá certo? Verbos com sentido completo. Vamos trabalhar? Essa é a parte que eu mais gosto. Atividade na apostila para vocês, de 1 a 5, página 183, 184. Marca na apostila mesmo, ela é sua, é para marcar nela, tá? Depois, vamos fazer uma pesquisazinha? Vocês vão pesquisar sobre conjunções, tanto as coordenativas como as subordinativas, e depois os períodos compostos. Tanto o período composto por coordenação, como o período composto por subordenação. Tá bom? Uma pesquisa que você vai usar muito na sua vida acadêmica. Então, faz com muito carinho. Certo? Muito obrigada. Fica com Deus. E a gente se vê logo, logo, se Deus quiser. Beijo! E a gente se vê logo, logo, se vê 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 logo. Obrigado.